News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O levantamento confirma a desigualdade salarial entre mulheres e homens. Em média, elas recebem 19,4% a menos que eles. No mundo há uma diferença de remuneração entre homens e mulheres, no Brasil agravado. Portanto, não é permitido que alguém ganhe menos porque é mulher, tendo a mesma competência, a mesma capacidade. Foram analisados dados de 49.587 estabelecimentos com 100 ou mais empregados. A maioria deles, 73%, com 10 anos ou mais de existência. Juntos, eles somam quase 17,7 milhões de empregados. Pela primeira vez, é possível conhecer de forma ampliada a realidade da remuneração dos trabalhadores nas empresas e suas políticas de incentivo à contratação e promoção na perspectiva de gênero. Os dados do primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios mostram que apenas 32,6% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. Em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração entre mulheres e homens chega a 25,2%. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.